Oi Zé, tudo bom com vocês? Estou com essa cara de santo, são 7 horas e eu vou gravar o curso e vou fazer um vlog para vocês Oi Zé, essa aqui é a Milena, Cláudia Tomou café agora, foi bom? Tomou café agora É, foi muito bom Depois a gente vai almoçar E eu só bebi... Eu tô pensando no curso aqui Eu tô com fome Eu só bebi só coca mesmo É, e duas batatinhas Só Porque eu vou comer o restante todo Se a mulher estiver vendo isso, eu digo Qual é? Tem que se alimentar mais Malena Velha moça, pouco Ai meu Deus Tchau E aí? Opa, Lúcia! Vamos tirar foto, ó! É vídeo! Toma aí, Miguel! Vamos comer agora! A gente vai comer, vamos comer! Um concurso bem cansado A gente só acertou tudo! A gente só acertou tudo! Acertamos! Quem fizer mais aulas, aí a gente tá pra... Só errar o treino! A gente vai auxiliar que você me respeita!